Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerdinheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Qual o aspecto mais importante do R6? É pegar kill? Não, é plantar. Muitos rounds nós perdemos porque não fazemos o plant, e por isso neste vídeo eu vou apresentar pra vocês a melhor operadora pra plant, na minha opinião. A gridlock. Vou falar porque ela tá no meta do plant, como que você faz o plant com ela e como dá pra papar umas kills ainda no processo. Pois é, galera, quem conhece a gridlock sabe que ela é uma operadora um pouco pesada. A arma dela, apesar de ser muito legal, é uma arma que o pessoal tem alguma dificuldade de se acostumar, né? Porque é uma arma com pente bastante longo, ela solta bastante brilho na tela na hora que ela dá tiro, e tem um aro diferente de mira de Akog. O que, na verdade, tudo isso pra mim é bem legal. Eu gosto muito da arma da gridlock. E é uma arma muito boa porque, né, você tem 60 balas que recarregam rápido. Só que o problema da gridlock é que ela é muito pesada e o pessoal não tem encontrado uma boa utilidade pra habilidade dela. Porque ela solta armadilhas no chão, né? E se você pensar em controlar a rotação, a nômade é melhor. Porque a nômade você vai ouvir o cara, você... O cara é muito mais difícil do roamer ou de quem for rotacionar destruir a trap da nômade. Enquanto a trap da gridlock você vê no chão, você enxerga, você destrói dando tiro. Então é muito mais fácil você se esquivar do que a gridlock tá colocando no chão. Mas a questão é que, e se a trap dela não for tão útil realmente pra você controlar a rotação? E se a trap dela for boa pra você fazer plant? E eu vou explicar porque que eu tô utilizando essa nova estratégia, esse meta, que é um negócio que eu vi no Brasileirão quando tava tendo, na Pro League, no Major, eu vi isso bastante acontecendo. E eu vou explicar porque que tá tão no meta você fazer o plant com a gridlock. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você é novo aqui, porque a gente posta várias dicas por semana de Rainbow Six Siege aqui no canal. Beleza? E eu faço live na Twitch também, todo dia, 7 horas da noite, twitch.tv.nerdengenheiro, eu tô lá fazendo live com vocês. Bom, tá bom, eu sentei os pontos fracos da gridlock com relação à habilidade dela, mas tem um negócio muito bom que a habilidade dela tem, que a gente não tava conseguindo colocar em prática, que é o barulho. Ela tem 3 treks, que soltam até 16 armadilhas cada uma dessas treks, ou seja, são muitas armadilhas que vão rodar pelo mapa. E o que você pode fazer com elas? Elas soltam muito barulho, especialmente se você colocar elas numa área plana, né, um corredor ampla, um corredor, uma sala grande e tal, porque daí ela vai soltando várias dessas treks. Se você jogar perto de uma parede, por exemplo, não vão sair já as 16 armadilhas, vão sair, por exemplo, 8 armadilhas, porque na parede ela não consegue jogar, ela vai jogar só pra onde tem espaço. E ela fica jogando essas treks por bastante tempo, sei lá, 5, 10 segundos, e é esse tempo todo que vai ficar fazendo barulho pro adversário. Então na hora que você for fazer o plant, pensa comigo, quando o cara for ouvir você puxando a maleta ou fazendo aquele beep do plant, o cara vai saber que o plant tá rolando. Se o cara ver que tem alguém entrando ou correndo por ali perto e tudo mais e tal, ele vai saber que o plant tá acontecendo. Agora, e se ele não conseguir ouvir nada disso? Se você joga a treks dela perto do adversário, pra longe de você e perto dele, o cara vai ficar ensurdecido, vai ser difícil pra ele conseguir destruir as treks logo de primeira, porque ele vai primeiro deixar rolar aquela treks, é o que todo mundo faz. E daí você manda o cara fazer o plant ao mesmo tempo. Então você confunde muito o adversário. Pra melhorar, ela ainda tem as smokes. As smokes, além de dar cover de visual, né, também faz o barulho da explosão da smoke, ela também ajuda então você a fazer o plant. Só que as smokes, elas são pegas pelo Jäger. E a treks não. O Jäger não vai conseguir, o ADS do Jäger não vai conseguir destruir as treks. Olha esse momento de plant agora. Eu joguei todas as treks, mesmo se a smoke tivesse sido pega pelo ADS, as treks estavam rolando. Então, uma, ia atrasar o cara que fosse tentar impedir o plant de acontecer, porque ele ia ter que passar por cima dessas treks, ou ele ia ficar atirando nelas, e eu ia ver, ele ia ter que recarregar. E o cara não vai conseguir ouvir, de fato, a hora que o plant tá acontecendo. Só depois que aconteceu. Só que ainda tem mais um fator que as pessoas esquecem de levar em consideração quando a gente fala de som na hora do plant. A hora do plant é um momento, assim, super arriscado. Tá todo mundo falando. Ó, o cara vai descer, ele vai jogar smoke, ele vai fazer o plant, prepara C4, vem pra cá, smoke, joga não sei o que, papapá, marca esse canto, eles vão pular o sapão, não sei o que. Todo mundo tá falando ao mesmo tempo. Então, além da calda os caras estarem completamente conturbada, vai ter uma treks do seu lado fazendo um barulhão. E isso faz você falar mais alto ainda, porque o seu ouvido tava ficando surdo, por causa dos sons que tão acontecendo. Então, você vai ter que falar mais alto, porque você sente que as pessoas também não vão te ouvir. Então, olha só como você aumenta absurdamente a poluição sonora na hora do plant. E isso tem um impacto muito grande em cima do jogo, em cima da sua emocional, do seu jeito de jogar. Por exemplo, você consegue jogar com música alta rolando? Põe um rockzão pesadão, um funkão lá rodando, e daí você consegue jogar bem? Se você tá ouvindo a música, ouvindo as causas, ouvindo o som do jogo, fica uma bagunça na sua cabeça, você se sente atordoado, parece que tá tudo atrapalhando, e parece que as coisas não tão sendo feitas com clareza, fica tudo confuso e esquisito, não fica? Pois é, é esse barulho que a gridlock consegue fazer. Dá pra piorar ainda pro adversário? Dá, e muito. Porque a gridlock tem 60 balas no pente. Então, se ela jogar as treks, jogar as smokes, e ela ainda ficar dando tiro, papapapa, não precisa sentar o dedo, brrrra, não. Vai dando vários micro-tiros, fica tá, 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 tá. Pronto. Aí você tem um barulho ensurdecedor por todo o período do plant, que vai terminar de atrapalhar o emocional, o áudio dos caras, as causas dos caras vão ficar confusas, eles não vão conseguir prestar atenção no que eles estão fazendo. Então tem que ficar ligado. Agora, não é só jogar treks em qualquer lugar. Nesse clipe que vocês estão vendo aqui, vocês repararam que eu joguei as treks e morri. Apesar dos caras terem montanha, nômade e tudo mais tal, eles vão fazer um péssimo after plant e a gente não vai conseguir segurar esse plant específico. Isso vai ser ruim pra gente. Uma das coisas que você pode fazer pra contribuir é jogar treks perto do adversário, só que também em lugares em que vai atrapalhar o cara, não é só jogar em qualquer canto. Então tenta jogar perto de rotação, perto de porta, perto de algum pixel ou qualquer coisa que eles abriram pra eles se movimentarem. Porque o after plant vai ficar um pouco mais fácil se tem a treks da gridlock atrapalhando a defesa. E é claro que vale a pena você sempre deixar uma treks sobrando pra você jogar em cima do defuser. Jogou em cima do defuser depois que ele tá plantado, o adversário ainda vai ter que se preocupar com destruir aquele defuser antes de defusar. Então é mais tempo perdido e ele vai entregar a poção dele dando tiro, tudo mais e tal. Vocês repararam que ao longo do vídeo inteiro eu falei de coisas que a gridlock pode fazer pra melhorar o plant, só que eu não falei que a gridlock faz o plant. A gridlock é 100% uma operadora de suporte ao plant. Então a gridlock vai estar pronta pra dar o pre-fire, pra jogar as treks, pra jogar as smogs, pra marcar a rotação, enquanto outra pessoa faz o plant. Então isso mais uma vez deixa bem claro o papel da gridlock, que sempre foi uma operadora de suporte. Ela é pesada, ela é barulhenta, ela é lenta, a arma dela não é boa de perto. Então realmente a gridlock foi feita pra dar esse suporte, esse apoio. Então movimente seus drones antes pra você saber qual que é o melhor bombe pra plantar. Saiba onde tá o inimigo pra você conseguir plantar de forma safe. Dá calma pros seus colegas de forma safe. E é claro, dá pra você ir de costas. Lembra que eu falei que dá pra pegar umas kills? Pois é. Já que você é o suporte e você não vai dar a cara no plant, você tem que ficar vivo pra jogar as treks, as smogs e dar o pre-fire e ensurdecer todo mundo. Então você também vai ficar vivo pra dar a volta nas costas. Então você usa os seus drones pra mapear como é que tá dentro do bombe, joga as treks, o cara faz o bombe e tudo mais tal e nisso você rotaciona pelas costas. Porque os caras não vão conseguir te ouvir direito, lembra? Fica vários segundos as treks rodando. Esse clipe deixa isso muito claro que não há fronteira. Vocês vão reparar que eu vou jogar uma smoke e duas treks. E daí mesmo uma perto da outra, porque o importante é fazer barulho. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou rotacionar pela outra janela. Enquanto estiver rotacionando, eu vou jogar outra smoke e outra treks só pra terminar de causar caos dentro da área do bombe. E daí eu vou rotacionar pela outra janela e vou terminar de matar todo mundo. Então dá pra perceber que esse estilo de jogo da gridlock não é um estilo de jogo solo. Você tem que ter pelo menos uma pessoa acordando com você. Olha lá, ó. Eu jogo as duas treks, vou jogar smoke e agora eu vou vazar. Pra quê? Eu quero fazer a costinha em todo mundo e garantir um bom after plant. Então, pra isso, você tem que estar numa caos com as pessoas. Pelo menos um amigo junto com você é o suficiente. E se você gosta do papel... Olha lá, eu joguei outra treks, joguei outra smoke pra continuar o caos e o atordoando todo mundo. Talvez eles até achem que eu esteja ali naquela janela, naquele rapel, enquanto eu tô indo pelo outro lado. Eu caí num lesion, passei por arame e eles não me perceberam e não me ouviram. Então, é pra provar que realmente essa poluição sonora ajuda demais, demais mesmo. Então, se você quer melhorar a parte tática da sua equipe, quer melhorar a parte tática do seu plant, você tá perdendo muita partida porque vocês não tão fazendo um bom plant, o plant tá difícil, os caras tão cauterando o plant e tudo mais e tal, pega a gridlock. Eu super recomendo, porque ela é uma operadora que parece que foi feita pra isso e a gente demorou um pouco pra perceber. Se vocês já usavam essa estratégia, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram e querem pegar a gridlock pra fazer plant e fazer esse suporte, também deixa aqui nos comentários porque eu tô curioso pra saber o que vocês vão fazer com essa operadora. Tá bom? Pessoal, aqui é o Nair de Dinheiro. Fiquem com Deus. Um grande abraço pra vocês, um bom fim de semana e a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege.